Se vai viajar, queremos que se sinta seguro. Por isso, há artigos intraditos no avião, como o transporte de materiais explosivos ou incendiários. Quaisquer objetos pontegudos, cortantes ou potencialmente perigosos, só podem ser transportados na bagagem de porão. Na bagagem de cabine deve levar apenas os artigos imprescindíveis, objetos pessoais ou artigos de higiene. Pode preparar a sua bagagem antecipadamente em casa, ganhando assim tempo para melhor usufruir da sua passagem pelo aeroporto. Se tiver dúvidas quanto aos objetos permitidos ou proibidos, tais como embalagens de líquidos acima de uma determinada quantidade, objetos cortantes ou casos particulares como medicamentos ou alimentação de crianças, pode consultar listagens com detalhe no nosso site. O controlo de segurança pode ser um procedimento rápido e simples. Basta seguir alguns passos. Preparar de antemão e apresentar em separado uma bolsa plástica transparente com os líquidos ou géis autorizados que transporta. Colocar preferencialmente todos os objetos soltos dentro da bagagem de mão ou no casaco. Passe o seu cartão de embarque no scanner e depois acondicione tudo no tabuleiro, juntamente com outros agasalhos. Após passar o raio-x, recolha os seus pertences, garantindo que leva tudo consigo. E já está! Pode agora desfrutar do que o aeroporto tem para lhe oferecer, não deixando de consultar os monitores, verificando as informações sobre a sua porta de embarque. E não se esqueça, caso tenha alguma dúvida, estamos aqui para o ajudar. Bom voo!